Ministros do Superior Tribunal de Justiça determinam a posse imediata de candidata aprovada em concurso público que havia sido eliminada por ser portadora de hepatite B. Vamos ao STJ ao vivo com o repórter Caio Baltazar que tem mais informações sobre essa decisão. Boa tarde Caio. Oi Erika, boa tarde para você. Ao ser impedida de tomar posse, ao tomar posse como auxiliar de serviços gerais, a candidata entrou com mandado de segurança que foi negado também pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. O TJ do Estado entendeu que como a doença é contagiosa, ela poderia contaminar outras pessoas. A candidata então afirmou que não existe uma lei específica que a proíbe de assumir o cargo e que realmente os exames mostram que ela tem a doença mais de forma controlada. Os argumentos foram aceitos pelo ministro Rogério Esquietti, relator do processo. Para o ministro, a administração pública não mostrou no laudo a forma de contágio da doença e nem a situação da candidata. Além disso, não houve fundamentação nas provas apresentadas pela administração para impedir que a candidata tomasse posse. Eu volto com você. Obrigada Caio pelas informações. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti